Quando penso em você Deixo os olhos de saudade Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longe Em versos tristes que invento Em aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser De mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou como oço pra tanta tristeza Deixemos de coisas e cuidemos da vida Chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta todos sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Quando penso em você Encho os olhos de saudade Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Menos a felicidade Corre nos meus dedos longos Em versos tristes Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Do mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu só queria ser Do mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou do moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisas E cuidemos da vida Até que chegue a morte Ou coisa parecida E nos arrasta todos Sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Só pra gente relaxar Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de juízo A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de flores A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona Voa nocaute E outra vez Pra sempre fui acorrentado Num do seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Prode explicar Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular No mais estou indo embora No mais estou indo embora No mais estou indo embora, baby No mais estou indo embora No mais Música Tenho certeza que eu vou começar essa, mas não vou cantar Porque vocês, vocês não vão deixar, com certeza Será que alguém conhece essa? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Fala que me ama Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos E se ela de repente me ganha E se eu me desespero Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é que Você me engana Onde está você agora? De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morto amordaçado Volta incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morto amordaçado Volta incomodar Volta incomodar Um girassol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Morena flor do desejo Ai teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Oh morena flor do desejo Ai teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Desço pra rua Sinto saudade Já tá selvagem Sou caçador Morena flor do desejo Ai teu cheiro matador Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Morena flor do desejo Ai teu cheiro em meu lençol Ai teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Oh morena flor do desejo Ai teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Morena flor do desejo Morena flor do desejo Ai teu cheiro matador Música 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 Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Comigo! Não aprendi Que amores vêm e vão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Desde o comecinho da noite Teve uma figura Me pediu uma música assim Olha ele lá de Bonel Olha o Dito Cujo lá Essa vai pra você com carinho Desde o comecinho que ele tá me pedindo E eu fico só enrolando Mas dessa vez parece que não vai ter jeito Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente E me vejo à minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em mim é mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar Pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Às vezes me retraio Olhando em cada rosto Cada um com seus mistérios Se eu sofrer Se eu sofrer Sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Quanto tempo temos antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio Tão furiosos Derrubando o homem entre outros animais Devastando a ser Descim de matagás Derrubando o homem entre outros animais Devastando a ser Descim de matagás Devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lado, tão furioso Disse teu amigo, o vento não te procurar É porque multidões, ele foi arrastar Disse teu amigo, o vento não te procurar É porque multidões, ele foi arrastar O vento não te procurar Oh, eu não sei, se eram os antigos que diziam Em seus papiros, capião, já me dizia Que nas torturas, toda carne se trai E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente Dispo o sentimento, devo se encontrar Diga Com precisão Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casas amadas, casas vivas, casas morras E nos delírios, meus grilos temer O casamento, o rompimento, sacramento, documento Como passatempo, como passatempo Quero mais te ver Com aflição Meu pré-ponema Não é pálido, nem viscoso Ei, eu não sei, eu não sei, eu não sei... O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio O silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É sécular Sonho em deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Quem gostou Bate palmas Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente A velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do teu olhar A luz do teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu da ilusão O céu da ilusão Que não se acaba A música do vento Que não para Será que a luz Do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Alguém sentado Morrendo quando eu voltar Quando eu voltar Vejo a manhã de sol Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar Com os rios E lavar minha alma Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Meu amigo Zeca Havia tanta paz No teu carinho Na despedida Fez-se um dia lindo Quem sabe Tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Para você Há tempo, muito tempo Que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer no papo Da rapaziada E aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja A vida esteja mil E o cara que transava a noite No Danube azul Me disse que faz sol Na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com o diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade É o fim do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Na vida que eu quero dar Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Vou pra casa A vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte E me pus a me dizer A seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre pisa nem Pois o sino e o badalo Encheu minhas mãos de calos Lá eu trabalhei também Mas assim valeu a pena Tem quermessa e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as cenas Não deixei nada faltar Hoje o homem cria uma asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem cria uma asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar E você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras e móveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Vamos comigo, vamos Eu perdi Pois a chuva Pra terra traz coisas no ar Aprendi Aprendi o segredo Aprendi o segredo Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem Daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traia a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi Eu perdi Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisas no ar Aprendi Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Não ligue mais Melhor assim Não era bem O que eu queria ouvir E me disse Dê-se vida Saia da minha vida E aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez Você ligou Dias depois Me procurou Com uma voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita E casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Eu silêncio Preso na minha garganta E o medo Da verdade Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos Resigindo Teu ouvido A voz De esse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz Que chega devagar Pra deturbar Pra enlouquecer Dizendo Dizendo pra eu Tivéssimo E quem perdeu Que não Sei que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos Segidos E ouvindo A voz Desse desconhecido Desse desconhecido Eu sei Eu sei Que eu Ah, eu queria Estar contigo Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós Tivéssemos Fingido E ouvir A voz Desse desconhecido Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração É melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um beijo Para enfeitar Decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor À luz da lua Faciar essa loucura Dentro de ti Canta coração E essa alma Necessita de ilusão Canta coração E não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um beijo Para enfeitar Decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti E essa vai para todos os apaixonados E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você E veio a noite Namorado se encontrando E eu estava só Quem souber cantar Cante comigo Vá Vá Obrigado Vá chover Tringos de amor Mais uma vez Vamos Vai chover Tringos de amor Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você E veio a noite Namorado se encontrando E eu estava só Vamos lá Vamos Ser Outra vez Nós dois Vai chover Pingos de amor Vamos Que beleza Gostou Vamos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada E já deixei por os mil mancadas Talvez esteja andando em minhas portas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada E já deixei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em minhas portas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não me importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha Tem uma varanda que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo, doce negra, senhorita, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, se for preciso a gente aumenta depois. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, negra, senhorita, vem morar comigo, negra, senhorita, vem morar comigo. Vem morar comigo, negra, senhorita, vem morar comigo, doce negra, senhorita, vem morar comigo. Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol, no horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo quem sou, nessa falta de carinho. Por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho. E onde o vento vai, vou abrir meu coração. Pode ser que num caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão. E vou achar, num toque do destino, o brilho de um olhar, sem medo de amar. Não vou deixar de ser um sonhador, pois sei, vou encontrar, no fundo dos meus sonhos. Sonho, o meu grande amor. E onde o vento vai, vou abrir meu coração. Pode ser, num atalho, aconteça uma paixão. Um toque do destino, o brilho de um olhar, sem medo de amar. Não vou deixar, pois sei, vou encontrar, no fundo dos meus sonhos. O meu grande amor. 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 Vocês que fazem parte Dessa massa E passam nos projetos Do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentem a ferrugem E comer Vida de gado Povo marcado, ei Povo feliz Vida de gado Povo marcado, ei Povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis O que sobrou O que sobrou O que sobrou Apesar de viver O que sobrou O dirigível O que sobrou O que sobrou Vida de gado O que sobrou 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 Trazendo Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Roçando o teu corpo e beijando Você Pra mim Tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Assim não A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora de Regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade Sem fim Me alegro na hora de